Aqui tem o começo da florada do Oropronobis. Sempre ouvimos falar que o Oropronobis só solta flores por um dia. Ele só solta, ele flore, né? Solta a floração por um dia. Mas não é assim. O que acontece é que esta flor aqui dura um dia, mas a floração pode demorar até um mês. Tudo isso aqui, ó, são flores sem abrir. Então, todos os dias que eu vier aqui, vai ter flores. Então, quem tem Oropronobis aí em começo de floração, fique sabendo que tem essa particularidade. A flor dura um dia, mas a floração pode durar até um mês. Essa parte aqui subiu ali no pé de jaca. Olha que coisa mais linda que está. É um espetáculo. Não tem como, assim, não se encantar com tudo isso. Abelhas de todos os tipos. Insetos, outros tipos de insetos, né? Abelhas sem ferrão. Abelhas com ferrão. Arapuá. Uma gangava. Que é uma abelha que não é muito fácil de ver por aqui. Tudo isso é muito lindo. E aí Obrigado.